A Morte é bailarina no teatro lotado Aplaudimos impactados, ao vivo e calados Repense ou cale-se enquanto a muralha cai A verdade é uma sonha, lá só vem no Muay Thai Tô com os dias de sono, outros virados tiraia Confusão, medição, repita até que a dor saia Cê tá com a camisa da maconha, só que eu não conheço crime Vou sem queimar neurônio, vou queimar seu filme Mano, cê tá ligado, essa é Graja o X Meu rap é ancestral, todo lado de um T-Rex Já veio preconceito com o papinho de idade Rap é compromisso, cê prazo de validade, seu troço Aqui o Buxo estoura, a Polini falou Nossa, que peita da hora Peraí que cê não esclareceu Não tem prazo de validade, por isso que o seu rap não venceu Aê, olha o seu teu gola, peita da canela fina Tá lá rico, o famoso raspa canela Aê, aê, demorou Aê, ó, ó Essa rima raspa canela insignificante Aproveita que tá na plateia e devolve ela pro cante Aê, 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 demorou O talento aqui é notável O rap é compromisso e esses dois é responsável Parça, sem maldades, meu pensamento é implacável Pra te matar aqui, meu pensamento é invulnerável Se liga aí parceiro, eu vou seguir de boa Vou matar os demônios que já chuta a garoa Tá entendendo meu parceiro nesse flow? Foi essa a vontade que eu estou, eu fui no show A garoa é cabulosa Só que eu sou do sogro O estilo é Adelina Barbosa Aê, aqui você boia Esse aqui é o bruxão Te mando lá de volta pra Grifinonha A peita é da maconha Olha só o realce A dele é da atida Suponho que é logo um disfarce Aê, saudade É desse jeito Que tá ligado que é a peita Então sempre tem respeito É isso mesmo Tem mais duas, tem mais duas Tem mais duas Tem mais duas outras famílias Tem morro, tem morro É terra da caroa Só que eu não levo mágoa Esse vete balucu é só tempestade Copo d'água Basta a fimidade Vocês são pior A peita é da atida As babeladas e os níveis são o menor Aliado com esse copo d'água Hoje tu vai afogar, pessoal Acendendo meu veneno Essa aqui é declarada Se liga, então vai ver Que decorando que cê tá de brincadeira Sua rima é porcaria Até parece um Rafa Moreira Só que é que cê tá rima nessa curva Grão, não faz som Hoje faz chuva A tinta é o melhor realmente, meu camarada Mas ele que desmereceu o patrocínio da quebrada Olha só, sem caô Você e a sua curva sozinho se complicou Construta, vai se fruder Eu vou além Tá suave Patrocínio é tanto Vou ter misé Eu não uso também Porra, cê tá ligado É disciplina Esse cara é muito marrudo Pra quem tanto tem pouca rima Tem pouca rima Deixa eu te dizer Zumbi, eu vou dar de marca Camisa rima É você Desse respeito Cadê o meu parceiro Quer passar assunto Aqui você arruma Mas eu vou te proceder Roupa é porra nenhuma Roupa não é porra nenhuma Eu tô ligado disso Então por ter se passaram o round inteiro Falando disso Agora eu vou te deixar na voz Falou tanto de peita Mas você não peita nós Demorou, demorou É assim ó Ó, ó, ó Sabe por que do palco Você tomar um bambu No peito mesmo Como que eu ganho aqui Nesse peito de bambu Eu acabei de tocar dois Aqui no instrumental Demorou Do Japari Cauê Muito barulho Para a Bruxia e a MC Demorou 1 a 0 Vai que vai DJ Biel HMC e Bruxo Um jurado Para a aldeia E um para a batalha 2 a 1 Certo? 2 a 1 Grajão Epsit Vamos que vamos Então DJ Biel Mão pra cima geral Eu combino Naquela hora Chega com nós Tá ligado Se é pra fazer um freestyle Eu tô na pista Falei do peito de bambu Eu sou é logo Tique pigarista Porque meu mano Manda rima cabulosa E vou chutar fora dupla E dessa perela Que charmosa Só que dessa aqui Cê não escapou Cê tá na pista Pena que cê derrapou É o peito de bomba Atira o Graja 1 Só que cê quer ser trecutar Por isso Desculpa a letração Desculpa meu parceiro Nossa rima Que que gosta Acabou a decorada Comecei a falar bosta Entendeu? Meu parceiro fica caro Na caio Vou bater no braço Vai ficar um safari Ei, 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 ei Cê é o dick pigarista Sem caô Cê é o dick Eu sou um combo Eu sou cuzão Você nunca me atrasou Nossa Nunca me atrasou Eu sou um combo Sinceramente É que não tem No rei Pergunto É por isso Mesmo que você Comi migalha Nunca te alcancei Eu vim pra cuspir Na sua mentalha Então você já me atrasou Eu amo meu parceiro Cê é desse jeito Que o monstro Que sai de verdadeiro Cê não mantiva o padrão Cê não é o dick Cê é o motre Famoso largação Por isso que eu te mato Essa é piada E nessa é que Acabo dando liçada Mantem o respeito A pomba do gajaú Toma o boi Ciro no preto Entendeu? Passa atenção Entendeu a referência Já ouviu o parqueção? Fruta Sem maldade Mano Cê não rima Sinceramente Agora eu mostro Obra prima Tinha falado Da minha camisa Eu não desmereço Não pago em caro Mas pisar na sua cara Onde não tem preço Demorou 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 Aí ó Ó Ó Cê falou que o bombo É trap spray Falou que eu derrapar No beat eu logo faço Skull Aê Se esse jeito Cê se link Ele se consegue Diretamente no drift Por isso que eu ataco Cê faz Skull Porque seu rap Morre no caco Aê Por isso que agora Eu não derrata Sem pena Cê não pega na curva Aí tô cena Agora eu entendeu Você não é muito bom Infelizmente Tu morreu Entendeu A repensa positiva Prefiro ser o barriqueiro Que continua vivo É que eu tô Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Parsa, ei Cala a boca O arrombado Cê prefere Fica vivo Eu prefiro morrer Só que com mais legado Parsa Sem maldade Ima improvisada Você tá na curva Aí eu tô Um homem na estrada Tu é homem na estrada Me explico aliado Não, calma Calma Tô Terminando O lugar começou O lugar começou Tá em coma Tá em coma A presença dele aqui É a espuma Aê Cê tá ligado A rima é cabulosa Falam do facção Mas cê é mais facção carinhosa Facção carinhosa Eu vou seguir na minha facção carinhosa Com toda a tia É isso mesmo Vou falar Com o menino Pior do que o menino Você que não pega ninguém É isso mesmo Ele falou que eu tô em coma Sem caô Nanado é seu cuzão A poesia é de esprivilhador Mas sem maldade Eu uso o mento Eu posso morrer Mas eu vou voltar a todo momento É isso mesmo Vamos para essa motora, família Vai, que vai 3, 2, 1 É terceira round, família Quem começa? E aí, viado Agora o bicho pega Vamos lá Vamos que vamos Essa é a sessão, moleque Demorou Demorou DJ Piel Vem Quero ver! Vão! 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 Tranquilidade para chegar no grade e matar MC! Não trouxe o Andrade e o Javar e virou Rubi! Vão! Vão! Eu não consigo entender! Só que no cristal agora eu quero ver se debater! Ô busão sinceramente eu não te mereço! É Rubi tanto faz porque MC pra mim nunca tem preço! Parça que tem maldade! Esse aqui é meu apreço! Sabe por que ele manda agora eu já te padeço! Ele é MC que acredita em conta de fala! Vocês é MC Rubi pede pra linha esmeralda! Vão! Pra você ver aqui na faixa! Você vai tomar um esculacho de graça no grade! Ô! Parceiro! Eu vou não proceder! Sabe por que fazendo frio eu vou matar você? É porque aqui eu não vou desmerecer! É esmeralda! É único! Todo o Brasil igual as do SSP! Olha só que aliado! Só que senta igual as obras do metrô! Atrasado! Olha só! Eu falo assim! Cê não passa de um pau no cu voçado no pouquinho! Vai se fuder meu parceiro! É evidente! Fiquei tipo se quente! Fiquei atrasado pra votar uma na frente! Mano! Sinceramente nunca se esqueça! É que eu tô tipo coruja! A minha mãe pede virar café! Parabéns! É isso mesmo! E em 50 anos essa população passa no veneno! Cê arrumou o B.O. Nós tá viva! Eu não quero melhoria só pra minha vó! Cê tão passando veneno! Eu vou nesse compromisso! Me chamem de Nelson Mandela de Oxô! Vou mudar isso! Vamo! Tem vontade! Vai depender de você e de mim pra ter a capacidade! Sentou! E aí Bob! Fala com nós Bob! É isso aí em 2015 foi o terceiro round certo família! Vamo pra votação certo! Com vocês hein família! Barulho para as rimas do GAAA! Coway! GAAA! 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 Segura a plateia! Deu um ganho acerto! GAAA! JURADOS! 3, 2, 1! GAAA! É isso família! GAAA! Demorou! GAAA! 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 GAAA!